Fala galerinha amada do meu coração, tudo bem com você? Pois é galera, hoje eu vim te ensinar a fazer uma deliciosa torta salgada Desde o batimento da massa de pão de ló até a cobertura feita com glacê incrível Que você vai poder decorar bolos salgados que vão parecer até mesmo bolos doces Então, tá afim de aprender? Aproveita, se inscreva aqui no nosso canal Dê o seu joinha no final e deixa teu comentário, ok? Já quero mandar um beijo de antemão pra todo o pessoal do meu grupo do Confeitaria Online Que faz parte do WhatsApp Gente, um beijar para vocês, me perdoem que eu fiquei de colocar o nome de alguém na torta salgada Mas aí fugiu um pouco do cronograma, como é que teria que ser o programa hoje Fica pra próxima, tá bom? Vamos então pra receita, vem comigo que a hora é essa Atenção para a nossa receita do pão de ló Aqui eu tenho 6 ovos grandes Vou adicionar 5 gotas de aroma de queijo Pode ser aroma de queijo, aroma de bacon E se você não tiver essa essência de queijo ou de bacon Você pode adicionar 50 gramas de queijo parmesão ralado na hora de pôr o trigo na massa Aqui eu tenho 1 colher de chá de fermento em pó 1 colher de chá de sal 1 colher de sopa de açúcar E 12 colheres de sopa de farinha de trigo peneirada De primeiro eu vou colocar aqui na batedeira os ovos Muito bem, aqui como você pode ver, dobrou de volume Chegou o momento de colocar a farinha de trigo e o fermento Com o auxílio de uma peneira e um fuê, que é esse batedor de arame Nós iremos colocar então a farinha de trigo e tem que ser aos poucos Como eu falei no início, a farinha tem que estar peneirada Você vem aqui, coloca a metade, peneira E vem mexendo com o fuê, de baixo pra cima Delicadamente, para que essa espuma dos ovos não venha murchar O último, o fermento No início, sobre o aroma de queijo Ou essência de queijo, digamos assim Se você tiver que acrescentar aqui agora Queijo parmesão ralado, seria umas 50 gramas Esse é o momento Também pode estar colocando o cheiro verde bem picadinho Pra dar um cheirinho, um sabor bem especial Na sua massa de pão de ló Eu tenho uma assadeira 25x35 retangular A qual eu untei com manteiga E coloquei papel manteiga Se quisesse fazer numa forma redonda Poderia ser um aro 25, também papel manteiga e manteiga no fundo E agora nós vamos levar ao forno A 180 graus, de 10 a 15 minutos no máximo Forno pré-aquecido 10 minutos antes Olha que pão de ló maravilhoso, gente Ficou aí por cerca de 15 minutos mesmo no forno É só você olhar aqui em cima, ó E ver que tá um coradinho E aí tá pronto pra retirar Agora é o seguinte Você tem que fazer num dia Deixa ele descansando E é legal mexer no outro dia Coloca um pano Ou seja, um pano de prato limpinho em cima Pra você mexer nele no outro dia, ok? Vamos começar então com a nossa massa de pão de ló E eu vou te explicar bem direitinho Muito bem então Aqui agora, olha só Pra vocês verem como é uma massa bem leve Eu cortei ela no meio Deixei essa aqui pra cortar pra vocês verem, tá? Eu cortei nesse formato Eu vou colocar aqui nesse prato, tá? Nesse prato que é pra torta salgada Fica bem chique, bem legal Muito bem então Aí, olha que bacana, gente Deixa eu cortar pra vocês verem, ó Deixa eu tirar daqui Essas pontas aqui, ó Olha como é que fica uma massa bem leve Bem gostosa, bem maleável Vale a pena fazer Bom, você vai fazer o seguinte, ó Vem com uma faquinha de serra E vai fazer assim, ó Muito simples, olha aqui que legal, ó E cortar aqui no meio Muito bem, galera Vamos falar então sobre o nosso lacet Aqui eu tenho 500 gramas de batata Já amassada Eu amassei essa batata duas vezes Amassei primeiro naquele espremedor de batata Como todo mundo conhece E logo depois eu passei a batata na peneira Pra que não ficasse nenhum carocinho de batata Nenhum gruminho Pra ficar um glacê bem bacana Pra se trabalhar com bicos de confeitar Agora eu vou adicionar aqui, ó 200 gramas creme teeth Eu tô usando o creme Philadelphia Aqui nesse pote só vem 150 gramas E aí você vai ter que inteirar mais 50 gramas Antes de mexer Eu quero explicar pra vocês o seguinte Aqui eu tenho uma colher de sopa de corante branco Eu quero deixar esse glacê bem branquinho Você pode estar colocando até uma outra coloração Por cima dele depois Como eu vou fazer aqui, tá? Os corantes brancos importados são os melhores Mas se você não achar aí na sua cidade Tudo bem, não tem problema Pode ser qualquer um outro corante branco Agora é só misturar bem E depois levar à refrigeração Até que você venha trabalhar com esse glacê E o mais importante, galera Esse glacê aqui, ele aguenta temperaturas quentes, ok? Aqui como você pode ver Tá prontinho o nosso recheio, tá vendo? Já tirou aquele amarelado da batata Com o nosso corante branco Pra ficar uma decoração que vai enganar as pessoas Ou seja, as pessoas vão até achar que é um bolo confeitado Não uma torta salgada Olha a consistência desse glacê Fica bem firme Dá pra você fazer trabalhos de flores Como eu vou mostrar pra vocês, enfim Aqui eu tenho dois peitos de frango desfiado Milho, azeitona, champignon E eu vou deixar a receita aqui embaixo Na descrição do vídeo Passo a passo pra vocês, ok? Vamos montar a nossa torta fria, então Aqui eu tenho uma placa de papelão Onde eu coloquei papel alumínio E agora nós vamos montar a nossa torta Massa de pão de ló salgada Nós vamos levemente dar uma umedecida nessa massa Com maionese Poderia ser um requeijão da sua preferência, tá? Não precisa estar colocando muito Isso aqui não é recheio É só pra dar uma umedecida no pão de ló Recheio de frango Essa segunda camada aqui eu não vou precisar passar nem requeijão E nem maionese Porque eu vou colocar a nossa geleia de abacaxi Se você não gosta de torta agridoce Aí você também não precisa fazer dessa forma Só que abacaxi com frango, gente Faz uma combinação maravilhosa Se você quiser saber sobre essa geleia de abacaxi Eu vou deixar o link aqui embaixo Do nosso vídeo Caso você ainda não assistiu o vídeo Mais uma camada de pão de ló Tchau! 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 Muito bem, com a nossa torta já montada Essa última camada aqui eu não preciso colocar nem requeijão E nem maionese Porque vai entrar o nosso glacê Bom, agora eu vou te ensinar um macete bem legal Pra tua torta ficar bem firme Eu vou pegar o papel alumínio Vou colocar a torta aqui em cima E vou envelopar Vou levar no meu freezer Em torno de 10 a 15 minutos Bem no finalzinho o papel Olha que bacana Muito bem, com a nossa torta totalmente envelopada Com papel alumínio Eu vou deixar ela no freezer Ou no congelador De 10 a 15 minutos Antes de confeitar Muito bem Já se passaram os 15 minutos de refrigeração Na verdade, refrigeração não Congelador ou freezer Agora é só montar a nossa torta salgada Tchau Tchau Amém. Como você pode ver aí, esse glacê é um glacê muito bom para a decoração de tortas. Fica perfeito, é bem bacana. Agora eu vou trabalhar com bicos de confeitar. Bico 32 Pitanga. Vou tingir o glacê de marfim, sempre coloração em gel, nada de corante líquido. Aqui no caso eu coloquei um pouquinho mais de marfim, ficou esse tom bem mais forte para poder destacar e dar um tom sobre tom na torta. E vamos então partir para a decoração. Bico Pitanga 32. De base para rosa, bico Perlé, número 12, ângulo de 90 graus. Aproximadamente dois dedinhos de altura. Bico Pétala 104, parte grossa do bico para baixo e afina para cima. Bico Pétala 104, parte grossa do bico para baixo e afina 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 para baixo. Uma rosa de glacê salgado. Vem com uma tesoura aqui na parte de baixo do pino, retira a flor e coloca no seu bolo. Bico Folha 352, folha em pé. Aqui eu tenho uma carambola que eu vou cortar assim ó, bem fininho, para ficar em formato de estrela, para dar uma decoração bem especial na minha torta. Isso é opcional. A durabilidade dessa torta salgada exposta na festa, num evento, é de 6 a 8 horas. Eu prefiro preparar tudo no mesmo dia. Ou seja, fazer a decoração, a montagem, o preparo de recheio, pão de ló e cobertura. A gente pode fazer com o dia antes, tá bom? Até porque se tiver um calor terrível, essa torta não aguenta longamente fora da geladeira. O legal é você montar e se não for entregar de imediato, deixar na tua refrigeração e sempre avisar o cliente que a durabilidade é de 6 a 8 horas fora da refrigeração. Tá certo? Vamos lá então. E aí galera, valeu muito a pena aprender a fazer essa torta salgada? Então aproveita, compartilha o nosso vídeo, favorita e dê o seu joinha. Pessoal, um feliz ano novo, boas entradas, que 2018 seja um ano repleto de bênção, saúde e muita paz na tua vida. Se tudo aquilo que você planejou no ano de 2017 não aconteceu, creia que tem um propósito em cima disso. E creia também que 2018 pode acontecer de você realizar todos os teus sonhos. Os nossos sonhos, às vezes, não é o sonho que Deus tem pra tua vida. Pra que não aconteça nada de ruim e não venha se perder por algum motivo. Deus sabe de todas as coisas, tá bom? Seja você espírita, católico, evangélico, o grande valor dessa vida é ter bastante saúde, paz e ser feliz. Felicidade em abundância, tá bom? Beijaço, seja feliz e ó... Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita A beleza de ser feliz